ai deus é ta gravando beleza agora eu li pro ensaio da banda vamos tocar o carnaval agora e vamos colocar o ensaio ali acertar os detalhes deixa eu ver aqui como esta a imagem deus dee deus 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 eu sei que a gasolina aqui esta quase zero do iso não configurei o iso eu to verificando aqui pelo 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 celular mas eu vou ajeitar agora um dois três prontos já configurei aqui eu configurei a é só estou gostando um pouco das luzes estão com muito brilho só só porque ela esta suja a lente com certeza deus 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 agora agora estou indo no caminho certo estou olhando ali o mapa tudo bem que é pertinho só quatro quilometres três deus por aí exatamente no momento eu estou com a com o microfone dentro dentro da capacete ou seja ele esta com a proteção do vento né então com certeza a minha voz está está saindo quase que perfeita né eu queria comprar um capacete mais bonitinho esse aqui eu não gostei muito dele não quando a gente está com a viseira dele ele não fica bonito ele é bonito aberto ele é bonito só que eu não não dá para usar ele direto aberto com a viseira levantado e tal porque eu tenho que fazer a gravação com o microfone e o microfone ele fica bacana mesmo quando ele está dentro do dentro do capacete né e não captação externa rapaz rapaz eu vou aqui fazer uma pronto estou chegando já bora lá fiba pronto estou chegando opa é bem que assim rapaz está pertinho já então vou dobrar bem aqui eu não sei se aqui é contramão mas eu vou dobrar não vem nenhum sinal e o o o o estúdio é bem aqui próximo deixa eu ver onde é mesmo meu Deus deixa que ele está fazendo ele está recalculando ainda é para ali oh meu Deus vai entrar na outra contramão oh Deus não queria mais é necessário aqui 17 qual o número mesmo ah Deus não sei onde é mas entrei na contramão bom jeito eu vou procurar aqui Deus deixa eu ver 723 723 723 meu Deus não é aqui sem conexões vou ter que fazer uma coisa conservar aqui estou procurando galera viu estou procurando que merda eu vou vou procurar mais uma vez calma aí e iniciar está dizendo que está a 1 minuto será que é para ali? é esse aqui mesmo é esse aqui mesmo puta que pariu está vendo? o cara tenta fazer o cara tenta cortar caminho sempre assim né o cara quer economizar e tal mas acaba se ferrando por não por não conhecer o local e aí você pensa que está fazendo algo de bom só nada só faz prejudicar que eu estou coloquei o endereço no mapa mas não sabia não sabia onde que era entrei na rua me precipitei e entrei na rua errada agora agora é certo então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai lá na frente meu Deus 723 723